A primeira corporação de bombeiros no Brasil foi criada no Rio de Janeiro por meio de um decreto assinado pelo atual patrono da instituição, o Imperador D. Pedro II. Foi em 2 de julho de 1856. Era o corpo provisório de bombeiros da corte. Naquela época, quando acontecia um incêndio, o alerta era dado pelos sinos das igrejas. Os 163 anos do corpo de bombeiros no país, comemorados neste 2 de julho, são parte do acervo do Museu Histórico da Corporação no centro do Rio de Janeiro. O diretor da instituição, subtenente J. Félix, conta o que está à disposição do visitante. Aqui os visitantes podem conhecer a história da nossa corporação, que é contada desde os seus primórdios. O visitante consegue ver a evolução das viaturas, a evolução das comunicações, as formas de acionar o corpo de bombeiros, os toques de sinos das igrejas. Toda essa evolução que corre paralela à evolução da cidade do Rio de Janeiro. Durante anos, a sede do corpo de bombeiros da capital funcionou em um velho casarão na Praça da Aclamação, hoje Praça da República. No dia 23 de maio de 1908, foi inaugurado no mesmo lugar o quartel de comando, o mais antigo do Brasil, com 111 anos. Hoje, dos 92 municípios do estado, 58 têm grupamentos do corpo de bombeiros. São 115 bases operacionais. Ao todo, a tropa conta com 12.800 homens. Eles têm a missão de não só proteger vidas, bens e o meio ambiente, como explica o coronel Luciano Sarmento, subcomandante do Estado-Maior-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro. Tem um trabalho muito grande de prevenção em todo o estado, com palestras para a sociedade, de modo a evitar os grandes acidentes domésticos que causam os incêndios em suas residências. Isso tem ajudado muito a diminuir a sua estatística. Os guarda-vidas, que têm um atendimento também bastante alto, principalmente no verão, a gente também faz um trabalho de prevenção na praia. Eles estão o tempo todo orientando. Dados do último anuário registram cerca de 345 mil ocorrências atendidas ao ano. Em média, são feitos 943 atendimentos por dia. Débora Teixeira é moradora da Tijuca, zona norte do Rio. Ela foi atingida por um tiro durante uma tentativa de assalto. Acabou baleada na perna. O socorro foi feito por uma equipe de bombeiros. Sofri uma tentativa de assalto na porta de um banco, em que eu levei um tiro na perna e fui socorrida pelo corpo de bombeiros, o 93. Eles fizeram os primeiros socorros, o atendimento, ainda no banco, até me levarem para o hospital mais próximo. E eles foram super atenciosos, muito rápidos e eficazes. O corpo de bombeiros do estado do Rio tem alto índice de confiabilidade por parte da população. Não é difícil atestar essa aprovação. A Genor Duarte, morador de Manguinhos, reconhece o trabalho da tropa. Eu acredito que o serviço do corpo de bombeiros é extremamente essencial para a população. Kelly Cristine é outra carioca que elogia a atuação dos militares. O último episódio que nós pudemos ver foi em Muzema. A gente pôde acompanhar pelas redes sociais e pelas mídias, que foi um trabalho de excelência. Infelizmente, os números de emergência do corpo de bombeiros, o 193 e o 192, nem sempre são acionados para uma ocorrência real. Todos os meses, o serviço recebe uma média de 140 mil ligações. Boa parte é trote que prejudica o atendimento de quem realmente precisa, como explica o coronel Roberto Robadei, secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro. Mais da metade dos telefonemas feitos para o 193 são de trotes e até mesmo de agradecimentos, mas que ocupam uma linha que é fundamental para o socorro da população. Então é preciso que a gente reduza esse número de ligações desnecessárias para o serviço de bombeiros, para o serviço de emergência em geral, que isso fará com que a gente possa chegar ainda mais rápido e prestar um melhor serviço para todos. O Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro é uma referência nacional e motivo de orgulho para quem veste a farda como conto subtenente J. Félix. O efetivo do Rio de Janeiro hoje, a gente pode considerar que é um dos melhores do Brasil em questões técnicas e em questões físicas e isso nos dá muito orgulho. Com trabalho técnico Jair Cardoso, edição de texto Juliano Medeiros, reportagem Fernanda Paredes. Operação Bombeiros 93FM BIA Beleza Subtem Redaktão Com leão Ser